Mas esperemos que não dance com estes rapazes tão cedo. Assim que a pandemia de Covid-19 acabar, Benjamin Aydoux espera viajar e abrir filiais do seu negócio em outros países. E assim levar a dança dos caixões do Ghana para outras partes do mundo. E assim levar a dança dos caixões do Brasil. E assim levar a dança dos caixões do Brasil. E assim levar a dança dos caixões do Brasil. Tem o rei moro, o rei cristão, o embaixador muro, o embaixador cristão e dez soldados. Também tem os mascarados. Antigamente era só os homens. Hoje em dia tem muita mulher descarada entrando no campo. Fica correndo a cavalo, jogando bola, fazendo brincadeira. Tudo bem colorido, só para alegrar a festa. Como se fosse um bobo da corte. A máscara pode ser cara de boi, cara de gente, de capeta ou cara de onça. A maiscara pode ser cara de boi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL